Salve Clube de Aguatinha Salve Clube de Aguatinha Salve Clube de Aguatinha Salve Clube de Aguatinha Que vive pairando sob o ar Trazendo mais fé e esperança A este povo que sempre te amará Taguatinga, Taguatinga Tu és meu maior prazer Taguatinga, Taguatinga Sem ti eu não sei viver Taguatinga, Taguatinga És orgulho de antinacional És o que encanta o povo Que é a vida mais bela capital És o que encanta o povo Que é a vida mais bela capital És o que encanta o povo Que é a vida mais bela capital